Música Nem que seja de boia, vapor encantado, cavalo de Troia Vou chegar em barreiras na praça da feira e contar essa história Nem que seja de boia, vapor encantado, cavalo de Troia Vou chegar em barreiras na praça da feira e contar essa história O Barreiras Minha Terra está começando e hoje ao lado de Jovi, cantor e compositor Nessa cidade de Barreiras que é iluminada por Deus Estamos hoje na praça da Câmara Municipal de Barreiras E Jovi está aqui, a gente vai bater um papo, tudo bem meu irmão? Como é que você está? Tudo bom, Pablo, e você, cara? Ah, eu estou ótimo, bom demais te receber aqui, a gente fica de uma, assim, tamanha felicidade, né? Você é cantor e compositor? Sou cantor e compositor, Pablo, já gravei um CDzinho aí, entendeu? Aí, andou tocando por aí, né? Aí eu deixei quieto uns tempos, uns dias aí, aí eu voltei, né? O meu dor é esse, né? Tem que voltar com tudo, tem que voltar com tudo Com a força de Deus, né? Com a fé em Deus, né? A gente chega lá, né, cara? Eu quero ouvir suas músicas, então Tá, eu vou fazer uma música aqui, que ela, né? Chama História de Vida, né? Toda música minha é uma inspiração, uma história de vida, cara, entendeu? E essa daí que você vai cantar é uma história de vida? É uma história de vida, sim Que música que é? O nome dela chama História de Vida Ah, o nome da música é História de Vida? É, claro que sim Então você passou por uma experiência pra fazer essa música E ela é uma música sertaneja, cara, né? Ai, que bom Viu? Vambora? Vamos sim Então vamos ouvir Pode ir lá? Quero ouvir Vai lá, Chiquinho Você entrou em minha vida Pegou de surpresa De repente se saiu sem dizer pra onde, pra longe, sei lá, onde o sol se esconde Ela mentiu, brincou com sentimentos A culpa é minha A culpa é minha porque me entreguei pra pessoa errada Aguenta, coração Você perdeu questão E aí? Livrou a cara E agora? E agora? Não tem jeito Foi uma brincadeira Não passou de um sonho O tempo levou Aguenta, coração Você perdeu questão E aí? Me brou a cara Você veio assim de minha vida Sem dizer nada Desculpa aí Fui mais um brinquedo seu Que acabou o valor Num canto esquecido O seu amor fingido E ali? Me esqueceu Me esqueceu Você saiu assim de minha vida Sem dizer nada Fui mais um brinquedo seu Que acabou o valor Num canto esquecido Por seu amor fingido E ali? Me esqueceu Segura, Pablo Ei, Chico Vambora Essa música aí, cara A história de minha vida De nossas vidas, né? De muitos por aí Acredito, viu? Ela mentiu Brincou com sentimentos A culpa é minha Porque me entreguei Pra pessoa errada Aguenta, coração Você perdeu o coração Você perdeu o questão E aí? Quebrou a cara E agora? Sem dizer nada Sem dizer nada Fui mais um brinquedo seu Que acabou o valor Num canto esquecido Por seu amor fingido E ali? Me esqueceu Você saiu Você saiu Assim de minha vida Sem dizer nada Fui mais um brinquedo seu Que acabou o valor Num canto esquecido Por seu amor fingido E ali? Me esqueceu Num canto esquecido Por seu amor fingido E ali? Me esqueceu É isso aí, Pablo Opa! Ah, e cada música tem sua história Essa daí é a história da sua vida, né? A história da minha vida Essa história de vida, né? O nome da música, né? Eu coloquei o título dela assim Né? Às vezes assim, cara A gente quando vai cantar, né? Às vezes assim Pela primeira vez Né? Às vezes o cara assim Dá aquele nervosismo, entendeu? Mas Isso é Me diga uma coisa Eu acho Isso é comum em qualquer lugar É como você também Quando vai compor, né? É, cara Fica um pouco nervoso Pra compor uma música, né? E essa próxima música aí? Fala sobre o quê? A outra aqui É Saudade do interior, sabe? Outra música Saudade do interior? Do interior Ai, que bom Quando eu morava na roça, né, cara? Naquele Nas roças, lá Naquele interiorzão de Goiás Eu morei na casinha de palha, né? E quando eu levantava De palha? É, casa de palha de Buriti Meu Deus Eu morava, eu trabalhava no Bananá E quando eu te ouvia, molhava tudo? Não, cara É tipo casebre de índio, né? A coisa é bem feita, bem legal Não vaza água, não? Nada de água Caramba Hoje, cara, é bacana Você vê, cara Muito bom isso Feliz aí E daí eu fui, né? Relembrei aqueles tempos Fiz a música Aqueles cantos daqueles pássaros Uma lição de vida, né? Tudo que você já viveu Aquele momento, assim Eu acho que vale a pena Vale a pena, sim Fiquei curioso Eu quero ouvir Então sim Então solta aí, Chiquinho Só se for agora Saudade do interior Saudade de minha terra Segura Murei numa casa de palha Na beira da serra No interior Onde os passarinhos cantam Suas melodias no amanhecer Hoje me resta saudade Daqueles tempos que não voltam mais A roça onde eu plantava O rio onde eu pescava Nas águas claras do Pantanal A roça onde eu plantava O rio onde eu pescava Nas águas claras do Pantanal Mudei para a cidade grande Mas não esqueço do interior Do meu cachorro vira-lata Do meu cavalo esquivador Aquele fogão de lenha Mamãe fazendo café Aquela fumaça branca Saindo pela chaminé Ai que saudade Daquela gente do interior Os barulhos das cachoeiras A canoa e o pescador Ai que saudade Saudade, saudade lá de meu sertão O canto da Siri em manso Amanhecer lá no baixão Ai que saudade Saudade do interior, hein, Padrão? Opa, bonita música Obrigado, cara Matando a saudade sempre é bom, né? É muito bom Mudei para a cidade grande Mas não esqueço do interior Do meu cachorro vira-lata Do meu cavalo esquivador Aquele fogão de lenha Mamãe fazendo café Aquela fumaça branca Saindo pela chaminé Ai que saudade Daquela gente do interior Os barulhos das cachoeiras A canoa e o pescador Ai que saudade Saudade lá de meu sertão O canto da Siri em manso O amanhecer lá no baixão Ai que saudade Saudade lá de meu sertão O canto da Siri em manso O amanhecer lá no baixão Ai que saudade Saudade lá de meu sertão O canto da Siri em manso O amanhecer lá no baixão Segura, papo Já segurei Oh, aqui não cai mais, não Diferente essa música É diferente, né, cara? É, uma cultura diferenciada Isso aí, cara Uma baile muito show de bola Pois claro, obrigado Rapaz, que bacana, viu Acho que é isso mesmo A gente tem que mostrar Vai desculpando alguns erros aí Sabe, isso é comum, né? Não, tá tudo certo Tá tudo certo Deixa eu te falar uma coisa Tem mais música, né? Tem, sim, tem O que você tem aí pra mim? Tem uma música Treita aí Essa música eu fiz assim, sabe? Chegando brincando com a mulher, né, cara? Cheguei bem um dia Eu falei, mulher, cadê o almoço, cara? Eu quero almoçar e tal Aí ela falou, jovem, demorou um pouquinho Você falou, cara, tem treita aí Aí eu comecei a brincar com ela Eu peguei e criei a música Tem treita aí? Opa, ótimo Só deixa aqui um treita aí Vambora ouvir Tem treita aí aqui com o jovem É meio arrocha, é meio forró, é meio tudo, né? Mistura tudo, forró, sertanejo tudo Então tá bom Tem treita aí Tem treita aí De certo dia pra cá Eu ando desconfiado que tem treita aí Tem treita aí Tem treita aí De certo dia pra cá Eu ando desconfiado que tem treita aí Chamo ela pra ficar Ela diga que não dá Fala que não tá afim Diga que anda cansada Não vejo ela fazer nada Só presta para dormir Diga que a cabeça dói Não vejo tomar remédio Acho que é mentira dela De certo dia pra cá Ela anda diferente Eu já descobri por quê Tem treita aí Tem treita aí Tem treita aí De certo dia pra cá Eu andei desconfiado que tem treita aí Tem treita aí Tem treita aí O seu telefone toca Fica falando em código Tem medo de eu descobrir Eu finge o que não escuto Tô pronto pra dar o bote Como a cobra se curir Eu quero é sair de baixo Porque sou um cabra macho Não aceito covardia Antes que a notícia Antes que a notícia corra Eu quero é que vai Seu amor de mentirinha Antes que a notícia corra Eu quero é que vai Seu amor de mentirinha Tem treita aí Tem treita aí Tem treita aí Tem treita aí De certo dia pra cá Eu andei desconfiado que tem treita aí Tem treita aí Tem treita aí Vai um shopping fazer compra Chega em casa sem nada E diga que perdeu o cartão Sua história mal contada Diga que foi assaltada Pelo bando de ladrão Acho que é mentira dela Fica inventando história Pra mim não desconfiar Agora não tem mais jeito Vai embora de uma vez E não precisa mais voltar Agora não tem mais jeito Vai embora de uma vez E não precisa mais voltar Porque tem treita aí Tem treita aí De certo dia pra cá Eu andei desconfiado que tem treita aí Tem treita aí Tem treita aí De certo dia pra cá Eu andei desconfiado que tem treita aí Tem treita aí Tem treita aí De certo dia pra cá Eu andei desconfiado que tem treita aí Tem treita aí Tem treita aí De certo dia pra cá Eu andei desconfiado que tem treita aí É isso aí Só em cima da treita Só em cima da treita Olha a treita mulher Sua cabeça passou? Eu acho que não né Se passou vamos Vamos lá É uma música diferente É uma música diferente assim né Tem treita aí Não é uma música comum E é da sua autoria É da minha autoria sim cara É Eu comecei a brincar com a esposa Entendeu? Aí eu falei Pô fazer a música Acabar de fazer ela né Me diga uma coisa O que você tem mais pra mim aí Eu sei que você tem muita coisa Rapaz tem mais aí Suas músicas autorais A última Aquele brega do O brega depois tem Agora é uma música brega aqui Tem pelo menos um brega no meio É Antes do Arrocha Quem é fazer sucesso é o brega Eu gosto muito de música brega A música brega é uma coisa boa A música brega ela fala de tudo Ela fala de amor Ela fala de tudo De tudo De amor De carinho De desprezo De chorão De saudade De saudade De que a gente chora muito De despedida De despedida Aqueles caras quando escutam a música brega é gostosa Elas de ouvir cara Mas eu tô aqui pra te ouvir Quando você quiser Vamos ouvir O nome da música chama-se Separação Ó Rapidinho Vamos tocando a música E antes de tocar Eu tô me despedindo O Barreiras Minha Terra Está acabando Ao lado de Jovem Com certeza um grande artista Cantor e compositor Até o próximo programa E vamos ficar com sua música Que é linda demais É Chega aí Só deixa aqui Uma música brega aí Pra matar a saudade Chama Separação Pra vocês Vambora Eu briguei com a mulher E mandou eu embora Eu falei Eu não vou votar pra você mais não Não damos certo viver juntos para sempre Nossa briga dessa vez é pra valer Vou embora desta casa e não volto Não dou notícia nem endereço pra você Aliança que enfeita nossos dedos Foi juramento para um amor eterno No começo nosso amor No começo nosso amor era bonito Hoje virou pesadelo Não passa de um inferno No começo nosso amor era bonito Hoje virou pesadelo Não passa de um inferno Eu não aguento mais Eu não aguento mais Tanta discussão Melhor pra nós dois A separação Você pode ir Pra onde quiser De hoje pra frente Vou te esquecer, mulher Vamos dividir O nossos bem O que é seu É seu O que é meu É meu Vamos dividir O nossos bem O que é seu O que é seu É seu O que é meu É meu Segura aí, Chiquinho O cara troca demais Demais, ele é fera, rapaz Fissa Barreiras e seus artistas Não damos certo Viver juntos para sempre Nossa briga Dessa vez é pra valer Vou embora desta casa E não volto Não dou notícia Nem endereço pra você Aliança Que enfeita nossos dedos Foi juramento Para um amor eterno No começo Nosso amor era bonito Hoje virou pesadelo Não passa de um inferno No começo Nosso amor era bonito Hoje virou pesadelo Não passa de um inferno Eu não aguento mais Tanta discussão Melhor pra nós dois A separação Você pode ir Pra onde quiser De hoje pra frente Vou te esquecer, mulher Vamos dividir Vamos dividir Os nossos bens O que é seu É seu O que é meu É meu Vamos dividir Os nossos bens O que é seu O que é meu O que é meu É meu Valeu gente Obrigado Irmão, obrigado você Obrigado viu Obrigado viu Obrigado Pega aqui Parceiro Obrigado Obrigado Gente, o Barreiras Minha Terra Tá acabando Até o próximo programa Jovem, manda um abraço Pra essa galera Tchau, tchau Tchau galera Um abraço pra vocês Nem que seja de boia Vapor encantado Cavalo de Troia Vou chegar em Barreiras Na praça da feira E contar essa história Nem que seja de boia Vapor encantado Cavalo de Troia Vou chegar em Barreiras Na praça da feira E contar essa história Tchau Tchau Tchau